Fala pessoal, hoje eu trago pra vocês esse sobrado, nós já estamos com a primeira laje concluída serão duas lajes, térreo mais superior e eu vou mostrar pra vocês toda a parte interna e também já estamos com o reboco da lateral, vamos lá? Pessoal, primeiro ponto né, pra começar o vídeo, é que o terreno ele deveria ser 8 de frente né, de largura por 18, então o que é que acontece? Essa rua aqui na minha cidade, ela não é calçada ainda e acabou que o terreno ele ficou, começa com 8 e ele não termina com 8, termina com 7 e 80 então ele acabou que a casa ficou um pouco fora desse quadro, mas vocês percebam que não é problema então ficou uma casa bem legal, aqui na parte de baixo será o pai com a mãe e na parte de cima será o casal que é a filha deles, beleza? Então vai ficar assim ó, olha como vai ficar lindo, então vamos conhecer aqui pessoal, aqui, certo ó, ainda vai vir toda a questão do muro essa casa era toda solta, tanto na frente, quanto nessa lateral na traseira, nós só colamos a escada, porque o sol, essa casa é virada para o poente o sol se põe aqui, então essa lateral aqui ó, deixa eu vir aqui para mostrar a vocês essa lateral aqui pessoal, a escada está quente, não é problema, beleza? e uma coisa para chamar a atenção, é que o acesso né, ao superior terá tanto por fora quando o casal chegar pela rua, como também por dentro ó, como vocês estão vendo por aqui beleza? a laje pessoal, eu vou mostrar já já lá em cima, mas ela foi concretada semana passada então aqui pessoal, a gente tem uma garagem, uma garagem padrão dois metros e setenta por cinco metros, beleza? aqui é como se fosse um estúdio de salão de beleza um metro e noventa, porque a mulher trabalha com sobrancelha então aqui ficou ó, as clientes vão chegar aqui entra na garagem e já vai direto para o salão não entra na casa então recapitulando né, a parte da casa o garagem, onde é que eu estou e aqui a gente tem a sala de estar, a sala de TV com essas duas janelas ó que ficou um charme à parte então aqui pessoal, essa sala, se eu não estou enganado ela é dois e oitenta por três metros aqui ficará o painel de TV ó já de frente aqui o sofá vai ficar bem legal assim que a gente vem entrando na casa aqui a gente tem a cozinha com a sala de jantar totalmente integrada ó que vai ficar a sala de jantar com a cozinha aqui pessoal, nós temos o banheiro social em frente à sala de jantar e nós optamos por colocar essa parede aqui ó que já fica uma coisa mais reservada tá certo? e também integrada porque aqui ó a sala de estar e aqui a sala de jantar então de repente se você for receber uma visita uma coisa rápida fica apenas aqui ó na sala de estar beleza? voltando para a configuração para o layout da casa aqui a gente tem a quarta do filho 1 ó quarta do filho 1 o banheiro aquela configuração quadrada que teremos a pia o vaso e o chuveiro e uma coisa que eu quero chamar a atenção pessoal é que a gente o que foi que a gente fez como a laje né tem que passar de 21 a 28 desescorados eu prefiro sempre 28 conforme manda a norma a gente tá chapiscando toda a parte interna e como vocês viram no começo do vídeo a gente está rebocando a parte externa tá certo? então aqui ó nessa lateral a gente tem a área de serviço e aqui como eu falei a vocês terá o muro ó que ficará uma casa toda solta só não a parte da escada que será colada beleza? voltando aqui para a casa essa construção tá bem legal aqui nós temos nós temos outro quarto o quarto de hóspede ficou o tamanho mino né 2,5 por 3 metros e aqui a suíte macho assim que a gente entra pessoal a gente tem aqui uma suíte né apenas com a cama aqui e painel e aqui o closet ó closet pequeno mas não vai todo planejado com o banheiro beleza? então agora eu vou saindo aqui para mostrar a vocês a laje né como eu prometi passando aqui na sala de jantar a laje pessoal foi uma laje bacana muito bem executada ó deixa eu subir por aqui subir por essa lateral né na porta então peraí deixa eu só subir aqui então aqui pessoal fica uma laje muito bem feita a gente já tem todas as esperas ó dos pilares para a construção de cima e como eu falei a vocês a gente está rebocando essa lateral ó a lateral direita já está toda rebocada e aqui pessoal essa é a vista traseira ó da casa ali a escada e é isso vou estar mostrando esse sobrado a vocês a conclusão dele e lembrem de se inscrever no canal e podem mandar as dúvidas beleza pessoal um abraço